Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, comecei o vídeo aparecendo hoje, gente, finalmente estou aqui com o meu amor Diogo Olá! Gente, hoje a gente tá indo num lugar que vocês nunca foram antes comigo Uma loja de materiais de desenho! Caraca, muito inédito, mas... Ah, brincadeira, gente, só que assim, hoje a gente vai fazer uma coisa inédita lá, não vai ser tour, não vai ser nada disso Eu pensei em ir primeiro numa loja, lembra aquela loja que eu dei R$400 pra Eleni e ela foi lá e comprou várias coisas pra mim? Então, a gente vai nessa loja hoje e vai procurar os materiais mais esquisitos e aí eu vou comprar os materiais e a gente vai fazer um desenho com eles depois, tá? Só que eu não vou só nessa, porque essa loja, assim, ela tem um preço um pouco salgado, então eu vou lá e depois eu vou na loja de um dólar também Então a gente vai numa loja mais cara e numa loja mais barata procurar esses materiais esquisitos Espero que eu ache bastante coisa estranha, né amor? Sim! Não, amor! Vamos, vamos, vamos procurar Ele vai me ajudar a procurar, tá bom, pessoal? Então é isso aí, vamos lá, vamos seguir para a loja Chegamos na primeira loja, é essa daí que vocês estão vendo, pessoal, Bleak Art Materials É minha loja favorita, gente, de coisas pra desenho, eu gosto muito daqui Vamos lá então, ver o que a gente vai achar de esquisito, bora? Gente, a gente achou uns lápis aqui muito bizarro, ó, porque tem uma linha pra você puxar E aí eu tava pensando em levar um desse daqui pra fazer o rascunho, ó, porque tem preto e tem vermelho também, né? Geralmente a gente usa vermelho pra fazer rascunho Então acho que eu vou levar o vermelho pra fazer rascunho, pra ficar diferente Eu gostei da ideia E eu quero puxar isso aqui pra ver onde que vai dar, porque é muito louco, né? Você não precisa apontar só e puxando Então achamos o primeiro Gente, essa caneta aqui não é esquisita, ó, como vocês podem ver, ela não tem nada demais É uma pontinha assim, bem fininha e tal, de buenas, as cores são normais, ó, que maravilha Mas o nome é extremamente bizarro, olha isso, gente Fudenosuke, meu Deus, gente, que nome horrível pra uma caneta Vamos levar uma cor pelo nome, né? Pelo amor de Deus Vamos testar a cor rosa da Fudenosuke Ela faz assim a ponta fininha E aí se a gente apertar, ela fica mais grossa É esquisita, eu nunca vi uma caneta assim Eu também não Aí tem essas cores aí, rosa, grey Não, grey acabou Vou escolher uma cor aqui, depois eu mostro pra vocês Eu acho que eu vou pegar a preta, gente Porque aí dá pra gente fazer um contorno bem massa, ó Ela é meio aguada, né? Será que ela é aquarelável? Ela é da Tombow Então pode ser que seja, porque tem um pincel aqui Será que rola fazer o contorno com ela, amor? Acho que sim, vamos tentar? Vamos levar a preta, então Vou pegar a outra, porque essa aqui eu já usei Gente, esse negócio aqui, ó Pen, pastel Eu não sabia exatamente pro que que era Até que eu vi que aqui, ó Tá falando que dá pra desenhar e pintar E aí eu vi essas cores e eu fiquei encantada, gente Olha quanta cor linda Aí primeiramente eu pensei em levar essa cor aqui Sei lá, porque eu falei Ah, dá pra pintar um tom de pele claro e tal Mas assim, vocês sabem que eu gosto de coisa colorida Exceto pelas minhas roupas, né? Vejo a minha blusa, vejo o meu look completo Bem colorido Que dark não, só o tênis E o cabelo E aí eu fiquei muito encantada com esse azul aqui, gente Olha que cor mais linda Eu não sei se presta Pode ser que seja uma porcaria Tá falando aqui que ele é ultra soft Não explica como usar Então eu vou levar um só Pra gente ver se presta Se prestar, se vocês gostarem Depois eu posso testar no canal Mas é um material bem esquisito, né? Porque eu nem sei como usa isso aqui E nunca vi ninguém usando Gente, olha que esquisito esse negócio Eu não vou levar Porque é aqueles negocinho que eu já usei no canal, sabe? Isso aí, descascando Mas olha que cachorro bizarro Olha esse aqui Esse é mais esquisito ainda Isso aí tá triste, né? Coitando Gente, olha isso daqui Todas essas cores É uma tinta em pó, gente Eu descobri chacoalhando Faz um barulhinho fofo Então é em pó E depois eu li Primeiro eu fiz o teste do meu jeito Que é escutando na audição Teste bizarro Depois eu li, né? O que alguma pessoa normal faria Ela iria primeiro E aí Tem essa cor super esquisita Que parece de besouro Olha isso Não parece de inseto Essa cor? Só que assim Tem umas cores mais bonitas, né? Tipo essa daqui É muito mais bonita Só que como o vídeo é com coisa esquisita Eu não sei qual que eu levo Ah, eu acho que é essa esquisitona aqui Da esquerda Essa aqui, né? Então vamos testar essa tinta em pó Com cor de inseto, gente Muito bizarro Vamos pôr na cestinha Gente, eu falei pra vocês em um vídeo Qual que era o vídeo, amor? Você lembra? Não Mas tudo bem Eu falei em um vídeo Que não tinha caneta gel Da Faber Castel Branca Sei, lembrei o vídeo Aquele que você só desenha Com o material da Faber Castel É mesmo, verdade E olha o que eu achei, gente Caneta branca Parece piada, né? Vou levar porque é esquisito De fato Mas, ó, não tinha mesmo Que é novidade, ó É, bom, amor Bem lembrado É isso aí, pessoal Vamos levar Gente, saímos da loja, ó Com um saquinho de pão Cheio de materiais esquisitos E agora a gente vai na loja de um dólar Então vamos ver se a gente acha Mais coisa esquisita por lá Vamos lá Estamos aqui na loja de um dólar Com todos esses belos materiais E, gente Tá difícil achar coisa esquisita aqui, ó Mas eu dei uma olhada Assim que eu cheguei E eu achei essas canetas Gels Géis E elas têm várias cores Misturadas numa caneta só Olha Você já viu disso, amor? Eu nunca vi disso aí, não Olha, eu achei muito bizarro Eu vou levar isso aqui não sei pra quê Mas a gente vai testar E aqui, gente É o seguinte Tem muito material Não é só essa parte de caneta Essa parte aqui, na verdade São só as canetas Mas Temos mais coisas aqui, ó Chega mais Tem essas big canetionas Rainbow markers Mas até então não tem nada esquisito aqui, né? Mas vamos procurar Ventura acrílica Tá bem esquisito essa cor Olha essa cor Que coisa horrível Você achou estranha essa cor? Achei estranha Mas nada demais também Não Adesivo O que que é isso? Nada de interessante Isso aqui é pra escrever no carro Canetinha Guache Tem mais coisa aqui, amor Vem Tem mais? Tem mais um monte, ó Nossa, tem bastante coisa, né? Gente, olha o tanto de borracha Um dólar Eu sei que o vídeo, né? Coisas baratas Mas eu tinha que falar É muita coisa Olha esse aqui, ó Piranha Estranha, mas não serve pra nada Você gosta de piranha? Eu não Bom mesmo, hein? Então, dona sua cara Que isso? Gente, vocês estão vendo essas canetas aqui, ó Nada demais, né? Parece uma canetinha Com desenhinho Bonitinha, né? Aqui tá meio fraco Na verdade Pra achar coisa esquisita Aí eu fui ler atrás, né? O que que é essa caneta Queria saber se ela não... Tá de ponta cabeça Ai, então esquisita sou eu, né? Daí eu quis ler aqui atrás O que que é essa caneta Se ela é preta, azul, sei lá Queria saber a cor Porque eu achei a embalagem diferente, ó Aromaterapia Usando óleos essenciais Que ajudam positivamente Na influência da mente Corpo e espírito Gente, essa caneta é praticamente o quê? Uma curandeira Eu gostei disso aí Eu quero até... Vou comprar 10 É uma caneta curandeira, gente Olha que absurdo Aí tem aqui a preta e a roxa A laranja e a verde Azul e laranja E roxa e preta Então, acho que vou pegar essa aqui E essa aqui, a azulzinha Vou levar duas E aí eu vou falar pra vocês Se realmente eu tô me sentindo curada De todos os meus problemas Com a caneta curandeira, tá? Então tá, vai pra cestinha também Já cheguei em casa, pessoal Vamos fazer então uma review De todos os produtos Que a gente comprou Eu comprei nessa sacolinha aqui Os produtos da loja de 1 dólar Vou mostrar pra vocês Tem algumas coisinhas Que eu acabei não mostrando lá na loja Mas vou mostrar agora, tá? Tem essas canetas aqui Super conceituais, né? Que são canetas de cheiro, gente Que tipo, você vai ficar bem doidão Usando isso Aromaterapia E com essential oils e tudo mais Eu já vou abrir isso aqui e cheirar Porque eu tô muito curiosa Pra saber se isso aqui realmente Funciona Se tem cheiro de alguma coisa Já vou descrever pra vocês agora, tá? O bom de ter essas unhas assim, ó É que você pode rasgar a embalagem Com a unha, ó Nossa, minha unha Deu uma amolecida Pera aí, gente Acho que não é uma boa ideia, não Vou usar o estilete É mais duro Tá, as canetas são assim Bem bonitinhas, né? Mas não é a beleza que conta Agora a gente tem que cheirar elas Ah, eu tinha até esquecido, gente Comprei dois pacotes Pera aí Vamos cheirar tudo de uma vez Se essa caneta aqui funcionar Eu tava até falando com o Diogo Pra que existir médico, né? Se você, ah, tô com dor de cabeça Eu vou cheirar essa caneta Tô com dor de barriga Diarreia Vou cheirar essa caneta Tá, então tem aqui a preta, a roxa, a laranja e a azul Vamos sentir o cheiro, o perfume Bora Hum Nossa, gente Não é que é cheirosa mesmo? Essa roxinha aqui Ela tem cheiro de uva Mas assim Eu não tô me sentindo curada Ontem, como eu saí de noite Pra comprar essas coisas Eu acabei ficando doente Eu tô com uma dor de garganta de novo, gente Acabei ficando gripada de novo Ai, tô até tossindo, ó Pra comprovar que eu tô ruim Essa preta aqui Engraçado é que eles não falam do que que é Na embalagem Você tem que meio que adivinhar o cheiro Vamos ver Hum Nossa, gente Não é que cheiroso mesmo? Essa daqui tem um cheiro de perfume Mas assim Não é um perfume Desse perfume vagabundo, sabe? É um perfume cheiroso Nossa, gente Tô surpresa Tô até melhorando a minha dor de garganta Mentira Ah, essa aqui é fedida Hum Essa é fedida Essa daqui eu não gostei do cheiro, não Essa tem cheiro de Tipo, maracujá Com mel Eu não curto muito o cheiro de maracujá Pode ser que Alguém goste desse cheiro, né? Mas pra mim Essa daqui foi a mais fedida E por último, azul Deixa eu ver É Azul tem cheiro de sabão em pó Ou sabão líquido Ou os dois Eu não gostei desse cheiro aqui, gente As mais cheirosas são A preta e a roxa Já são as minhas favoritas Assim Ainda tô doente, tá? Ainda tô com gripe Não funcionou Mas assim, é esquisito, né, gente? Agora eu quero ver Se elas são Tipo, parece ser uma canetinha, ó Elas tem essa ponta aqui Que parece ser de canetinha Tá vendo, galera? Eu achei que ela era Tipo, uma caneta de escrever Mas não É uma caneta pra pintar Legal, né, gente? Porque eu não comprei nada Pra pintar, eu acho Aí eu comprei isso aqui também Que eu achei bem esquisito Na loja de um dólar Que são essas coisinhas Pra você colocar o lápis Parece bobs de cabelo Mas é tipo pra você Segurar o lápis E ficar assim Bem chavosão, entendeu? Vem várias molinhas Parece que é de borracha De plástico E elas são Olha, gente É super macio isso aqui Uh, que gostoso Já vou enfiar um lápis aqui Pra gente ver como que é Só que assim Vieram dez, né? Provavelmente eu vou usar uma só Eu achei muito esquisito isso aqui Eu nunca tinha visto E elas têm glitter É um bagulho assim Bem, né? Bem doidão E ela quica Olha, gente Se jogar forte, ó Uh Uh Os bagulhos pulam Que nem doido, ó São bem macias E já já vou tentar Colocar elas dentro de um lápis Pra gente ver Aliás, o lápis dentro delas, né? Aí também na loja de um dólar Eu comprei Essas canetas aqui, né? Que eu mostrei pra vocês lá Que são canetas gel Porém com várias cores misturadas Vamos averiguá-las Nossa, uma embalagem bem, né? Assim Eu não sei como que isso daqui vai sair no papel Por isso que eu achei esquisito Já já a gente vai testar também Então Esses foram os itens mais baratinhos Da loja de um dólar Agora a gente vai pra parte chique do negócio, né? A parte fancy Que são os materiais da Blik Que eles colocam nesse papel de pão, gente Eu acho muito tendência isso aqui Foi legal ir lá ontem Que eu acabei comprando os materiais novos, galera Pra testar aqui no canal pra vocês Alguns lançamentos e tal Então fica de olho Que vai sair teste de material novo Lançamento bem louco Mas hoje eu não vou mostrar Nossa Eu achei que ia vazar um monte de coisa Aqui da Blik Como era caro Eu só trouxe isso Olha, gente Tem este belo pozinho aqui Não, eu achei que ia sair um monte de coisa Tipo, cinco coisas Este belo pozinho aqui Que eu mostrei pra vocês lá, né? Que é uma coisa assim Meio... É uma pintura em pó Eu não sei como que faz pra usar isso Eu não sei se tem que misturar com água E eu escolhi a cor mais esquisita possível Como vocês podem ver, né? Aí também eu comprei este maravilhoso Parece um pancake, sabe? De fazer maquiagem Achei ele bem diferente e tal Vamos ver esse preço aqui Este belo lápis, né? Que é o lápis com cordinha Que é bem bonitão Esta caneta aqui é a caneta com o nome mais esquisito Como vocês podem ler aqui, né? Fodenosaka Se fosse japonês ele leria assim Fodenosaka O japonês parece estar sempre bravo Lendo as coisas ou falando, né? E também esta maravilhosidade Esta caneta da Faber-Castell branca Que é bem estranha Eu já expliquei pra vocês o porquê, né? Bom, então foram estes os maravilhosos materiais Que eu comprei Vamos então ao desenho de hoje, tá? Bora lá Daí a gente vai testando enquanto faz o desenho Eu gostaria de verdade de ter achado uma folha esquisita pra comprar Mas eu não achei nada estranho Folha é folha, né gente? Então já viu Eu tô aqui com o meu lápis maravilhoso, sensacional, né? E eu vou simplesmente colocar isso daqui Pra gente fazer o teste Se isso aqui presta, né? Mas eu tô achando que esse lápis é muito gordo pra entrar aqui E não vai entrar Oi menino É, gente, não vai entrar Como vocês podem analisar aqui, ó Deixa eu chamar o zoom pra vocês verem melhor Tá vendo? Ele vai precisar fazer um regime Se ele quiser entrar nesse negócio aqui Porque não tá dando certo Não sei se eu nem consigo tirar isso aqui Ai, saiu E agora, Renato O que você vai fazer com esse monte de molinha inútil que você comprou? Meus queridos Pra tudo ter um jeito nessa vida, ó Que maravilhoso Eu vou colocá-las aqui, ó Naquela caneta medicinal Ó Que maravilhoso, né? Gostaram? Só que aí o problema é que não dá pra fechar depois, né? Quando for usar elas eu coloco, tá? Vamos então começar o desenho logo Eu vou fazer aqui uma cabeça Com alguns planetas girando em volta Mas antes de começar, gente Eu quero muito ver esse lápis aqui Sendo descascado Sério Vou chamar o zoom de novo aqui Venha, zoom Venha para mim Vamos tentar descascar um pouco Pra ver como que é Gente, eu acabei de perceber Que esse lápis é da Sharp Nem tinha me tocado Como que eu ia usar isso, credo? Tô tentando puxar com o dente Pra ver o que que dá Gente, não acontece absolutamente nada Ou eu sou muito burra E não sei usar isso aqui Mas não tá acontecendo nada Eita Amor, você sabe usar isso aqui? Por quê? Essa cordinha de lápis? Eu não Você não sabe nem pra que que serve? Também não Tá abrindo aqui, ó A jaquetinha do lápis Uh, lé, lé Vai ficar nude Ó, não tá acontecendo nada Gente, que treco bizarro Peel off Só tá escrito isso Peel off Olha, gente Eu puxei mais aqui Com os dentes Ah, ó Ele é o lápis Que faz um charme pra você, ó Gente, que bagulho bizarro Olha isso E vai ficando nude, ó Vai saindo uma folhinha Vamos ver até onde vai isso E vai ficando fino, 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 fino Eu acho que eu puxei demais Nossa Meu, já estraguei o lápis Mas tem um lado bom Agora serve isso aqui, ó Tudo tem um lado bom na vida, gente, ó Às vezes Quando a vida te dá limões Você tem que espremê-los Mas eu espremi do lado errado Além de tudo Vou colocar de novo Agora tá certo, eu acho Pronto Quer coisa mais esquisita que isso, gente? Pelo amor de Deus, né? Vamos começar o rascunho, então Que eu acho que vai ser a parte mais normal desse vídeo Bora pro rascunho Se alguém souber pra que serve esse lápis Por favor, já comenta aí embaixo Porque, gente, eu não faço a menor ideia Pra que isso daí serve Sério mesmo E uma coisa que eu percebi É que eu não comprei borracha Ou seja O nosso desenho vai ficar sem borracha hoje mesmo, gente Fazer o quê, né? Vai ficar com a marca do sketch por baixo E é isso aí Esse lápis eu tô achando ele bem esquisito, viu, galera? Ele é meio macio, assim Mas não é tipo um prismacolor Ou um carandache Ele é esquisitão mesmo Acho que ele veio bem a calhar pra esse vídeo Pra falar a verdade Eu não sei se vocês repararam Mas agora nós temos duas câmeras maravilhosas no canal Vocês podem ver aqui Como vocês também podem ver aqui Uh, 2020 veio Ostentando câmera, né, meu? Brincadeira, gente A gente fez essa melhora aí no canal, né? Porque em dezembro foi muito bom o mês Vocês assistiram muito os vídeos Então eu falei Ah, vamos dar um improvement Vamos melhorar aí pro pessoal Vamos colocar uma câmera a mais Fazer um bagulho mais bem feito E aí eu e o Diogo estamos caprichando mais Gostaram, gente, de ter duas câmeras agora? Se vocês gostaram, comenta aí embaixo uma câmera Tá bom? Põe um mojizinho de câmera Bom, pessoal Já usei aqui, então, nossos dois primeiros materiais, né? Eu gostei bastante desse negócio Porque também ele deu uma apagada na caca que eu fiz E, gente, que treco louco, né? Essa capinha aqui é muito insana, gente Olha que legal Parece uma língua de sogra, ó Gostei Vamos, então, agora a parte do quê, minha gente? Do... não sei Talvez a parte do contorno Eu vou contornar com essa caneta preta aqui Que é a caneta... Fudê no suque E vamos lá Vamos ao contorno Eu testei ela lá na Blick E ela parecia muito boa Ela, na verdade, ela tá me lembrando muito Aquela caneta que eu testei Quando a Helena comprou os meus materiais, sabe? Quem ainda não viu esse vídeo vai ver Eu falei no começo desse vídeo aqui Ou não, não sei Dos materiais que a Helena comprou pra mim lá na Blick e tal E ela comprou uma caneta com essa ponta aqui Bem parecida Assim, eu tô achando legal essa caneta, viu, gente? É esquisitinha, né? Não parece uma caneta nanquim normal Tá falando aqui brush pen Mas o brush dela é bem diferente Ela é uma ponta meio dura e meio mole ao mesmo tempo Sei lá Não sei explicar exatamente Mas é legal Ela não tem só o nome esquisito Ela também é esquisita pra desenhar, viu, gente? Não é uma caneta que eu usaria normalmente Mas uma coisa que eu achei legal É que você pode fazer um traço bem fininho Tipo esse aqui que eu tô fazendo nos lábios Como também um bem grosso Se você apertar bem, ó Ou se você inclinar ela, no caso Ai, ficou um pouco torto Acontece, né, gente? Às vezes eu dou umas erradas também Porque eu quis fazer um tração grosso aqui pra vocês verem Acabei fazendo besteira Mas dá pra arrumar, ó Com muita paciência Ó, ficou melhor, né? Gente, essa caneta pode ser uma nova descoberta Olha como que ela deixa o desenho fluido Agora eu já tô aprendendo mais a usar, ó Eu consigo fazer traço grosso e fino Tipo, fica muito profissional, gente Eu tô chocada Olha Nossa, aí, ó Recomendo a todos Canetinha Fudenosuke Maravilhosa Babadeira Eu acho muito engraçado, pessoal Tudo eles falam agora Babadeira Eu acabei pegando essa maninha Antes eu ficava zoando E acabei pegando essa maninha também Gente, eu terminei o contorno aqui Com a Fudenosuke E eu gostei demais dessa caneta, gente É muito boa Sério Agora eu vou pintar aqui A bolinha preta do olho Com essa tinta aromática Olha como é pretinha, gente Nossa Caraca, ela é muito preta É boa a caneta, viu? Não é ruim não, gente Ainda mais por ter sido da loja de um dólar, né? Deixa eu dar uma cheirada aqui É, o cheiro fica bem fraquinho na folha Quando você cheira, assim, direto da caneta O cheiro fica bem mais forte Mas a caneta em si, ela parece ser boa Ela tem um plastiquinho daqueles bem zoadinho, sabe? Aquele plástico fino Mas, sei lá Gostei Dentro do olho dela, eu acho que eu vou pintar todinho com essas canetas, gente Ó, tem mais a laranja Azul E a roxa Acho que eu não preciso usar todas, né, gente? Eu acho que não Porque, assim, eu gostei da preta e da cor roxa Eu acho que eu vou fazer o olho dela roxo A laranja e a azul, sei lá Talvez eu use depois Ou talvez eu não use Nossa, e a cor é bem forte, né? Então, gente Sempre eu vou na lojinha de um dólar e compro um material Eu vejo que nem sempre os materiais caros eles são melhores Porque, olha aqui Dá pra você fazer um desenho legal Com uma canetinha de um dólar, um real, enfim Se você tiver capricho, dá, né? Gente, mas é escura essa caneta, né? Acho que exagerei um pouco na cor, mas beleza Eu achei que era um roxo um pouco mais claro, né? Ficou mó escurão Mas tá ficando da hora Gente, agora eu vou fazer aqui um negócio com material Que eu tô louca pra testar Que é esse negócio aqui, ó O pancake Que é pan pastel Não sei como usa isso Tá falando aqui que não é pra uso cosmético Que bom, porque eu já tava querendo usar ele como sombra de olho Na hora da maquiagem, né? Eu acho, gente, que é só pegar aqui e passando, né? Eu vou pintar o cabelinho dela de azul Vai ficar parecendo a Rey do Evangelion Vamos ver, deixa eu ver se tem cheiro Olha isso, gente Que coisa mais bonita Gente, ele tem cheirinho perfumado Como assim, gente? Que treco cheiroso Oh my god Smells so good Tá falando aqui a cor dele Extra suave Ultra tender Não sei se é esse o nome da cor Não, a cor é turquoise Vocês viram, né? Que tem cor pra caramba Se vocês quiserem, gente Que eu posso fazer um vídeo só com isso aqui Eu compro, sei lá, umas 10 cores E faço um vídeo só disso, tá? Se vocês quiserem isso Comenta aí embaixo um... Ai, não sei, gente Comenta aí, eu quero, tá? Que eu vou saber qual que é Vou passar no meu dedo Pra ver a consistência Olha, gente Caraca, ele parece um giz pastel seco Só que um pouquinho mais macio, ó Tá vendo que ele vai esfarelando? Ele é, tipo, bem seco Mas ao mesmo tempo ele é macio Por isso que tá escrito na embalagem Que ele é soft Soft Dura se eu soprar isso aqui, né? Olha, com o dedo Não tá ficando lá essas coisas, né? Vamos tentar com o pincel Pra ver o que vai rolar É, com o pincel até que fica mais legal, né, gente? Porque eu consigo ir varrendo Mas sei lá, não sei se eu tô gostando disso Tá dando um acabamento esquisito, né? Acho que pra pintar o cabelo Não foi uma boa escolha Gente, eu tô usando assim como vocês, tá? Se vocês comprassem isso daqui Sem saber o que que é Vocês iam testar de qualquer jeito Tipo, não sei que existem vídeos no YouTube Ensinando usar e tal Mas eu achei legal fazer do jeito Que eu imagino que seja, sabe? Tipo índio Quando chegou homem branco E dá um espelho Eu tô tentando fazer isso aí, sabe? Sem olhar na internet No YouTube Como que usa nada E sei lá, gente Eu acho que tá valendo experiência, viu? Mas assim Eu acho que isso daqui Seria pra um tipo diferente de desenho, né? Uma coisa assim mais artística e tal Não com contorno, né? Que eu fiz aqui um estilo mais Contornado, assim Não sei Talvez isso aqui fique legal Com outro estilo Parece um giz pastel seco, gente, ó Legal que dá pra você aplicar com o dedo Com o pincel Eu achei mais fácil aplicar com o pincel Vamos soprar Pronto Eu não sei se eu gostei, gente O que vocês acharam? Também não comprei borracha Pra apagar os rascunhos de baixo, né? Eu não sei se é legal Será que se eu molhar um pouquinho Ele fica melhor? Vamos testar? Ele molhado de óleo Vou colocar aqui na própria tampa dele A água que eu tô tomando, ó E vamos ver ele molhado Como que ficaria Coloquei bem pouquinho água, ó Vamos analisar Não aconteceu nada, gente É, ele então É pra ser usado seco mesmo Nem vou insistir em ficar molhando ele Porque eu já vi que não vai dar em nada Vai só virar uma pasta nojenta E vai ficar feio do mesmo jeito Nossa senhora E suja, hein, galera? Que eu assopro Essa poeira vai parar em algum lugar, né? Tá cheio de poeira azul aqui Em volta das coisas Vamos ver se eu consigo passar uma segunda mão Dá pra passar Mas assim É uma pintura suave, né? Nada de cores vibrosas Vibrantes Cores bem Softs Ainda se eu venho com um pincel É que eu tinha esmagado aqui, né? Ele arruma certinho Você viu? Com o dedo não fica tão legal Ele fica meio esmagado na folha O legal mesmo é você fazer com um pincel Pelo que eu vi aqui Mas assim, gente Eu vou pesquisar, tá? Se vocês quiserem um vídeo detalhado Sobre isso aqui Pra que que serve Como que as pessoas usam Exemplos e nananã Comenta aí embaixo Eu quero, tá bom? Bom, então Já usamos esse outro material aqui Bye, bye, zoom Assim Eu esperava um pouco mais, gente Falar a real pra vocês Eu achei que ele seria mais bonito Mas assim Dá pra usar, né? Algumas cores Fica bem de... Ai, nossa Eu fui fechar e molhei tudo aqui A mesa Nossa, solta um farelo Meu óculos Fou cheio de farelo Ah, coisa boa Dá pra gente usar assim Mas assim Eu tenho que aprender, né? Agora um que eu tô muito curiosa É pra saber como que eu uso Essa tinta em pó aqui Deixa eu ver se tem instruções atrás Gente, tá falando aqui que é Pra você evitar respirar Enquanto usa Ou seja Nada arriscado isso aqui, né, gente? Caraca Evite respirar a poeira Use apenas com Ventilação adequada Gente, eu fiquei com medo disso agora Tá falando que você pode Passar ele direto aqui Onde você quiser Pode aplicar ele seco Mas não tá falando nada De misturar ele com água, gente Nemuriu Eu vou usar ele seco, tá? Eu acho que eu vou usar ele Por último, gente Que eu fiquei com medo Acho que vou fazer esses planetas aqui Talvez Não sei Tô com medo de usar esse treco Gente, se eu tivesse comprado esse pó aqui Pro tom de pele dela Eu acho que teria ficado muito legal Sabia? Bom, eu falei pra vocês Que eu não ia usar a canetinha azul Mas eu acho que eu vou usar Pra pintar a sobrancelha dela Vamos ver como vai ficar Eu ia pintar com esse pó Mas eu achei ele muito claro Então pode ser que não fique legal Né? Ficou mais ou menos, gente A tinta azul Ela não é tão boa Quanto a tinta preta Ela fica fazendo aquelas bolinhas Sabe? Não gostei muito, não Vamos então Pintar agora Com o quê? Eu vou pintar A gola Não, não vou Gente, eu não sei Eu tava pensando aqui Em fazer ela com as bochechas azuis Acho que vai ficar bem fofinho, ó Vamos tentar fazer uma coisa Meio intergalática Ó, gente Pra esse tipo de coisa Eu acho que fica demais Assim, esse material, sabe? Fazer uma bochechinha Assim, com um tom Bem sutil Ó que bonitinho que ficou Gostei Gente, eu vou arrumar aqui Que eu acho que ela ficou meio vesga Tá com a bolinha do olho Uma marca e a outra Bom, gente Eu vou parar de enrolação E eu vou usar esse treco aqui Seja o que Deus quiser Vou colocar a minha máscara Protetora aqui Super profissional Que é a minha própria gola Da blusa, ó Vou colocar no nariz assim Eu tô com medo De usar isso aqui, viu, gente Pra ser sincera Vem um lacrezinho aqui Vamos abrir Nossa, não sei se vou pôr minha mão nisso, gente Caraca Ó como que ele é por dentro Ó Sei lá Esquisito Parece um mescal Com uma cor estranha Vou pegar o mesmo pincel Que eu tava usando Cadê você, pincel? Vou afogar aqui Vou tentar fazer as bolinhas Vamos ver o que vai dar Gente, ele é muito fraco Que negócio bizarro Parece o outro Só que tipo Mais feio Eu achei que ia ficar Um negócio metálico Louco Muito lindo Muito maravilhoso E ficou feiaço, ó Ai, gente Que negócio feio Vamos misturar com cola Pra ver se fica legal Peraí Nossa, ele solta muita poeira Olha isso, galera Ó Uma poeira Acho que eu respirei ele Uma poeira muito fina Vou colocar minha máscara De oxigênio aqui novamente E vou misturar aqui Uou Vocês viram isso, gente? Olha como ficou Parece que ela soltou um peido Pelo cabelo Meu Deus Que treco é esse? E eu tô soprando o negócio Com a camiseta na cara Eu sou muito charupeta Vamos misturar aqui Pra ver como vai ficar Eu achei que ia ser um negócio Mega pigmentado Sabe, galera? Mas não tá sendo Vamos misturar com a cola Uuuu É, ficou uma cor Tipo Tá parecendo um Não posso falar Ui, gente Vamos colocar mais um pouco Ficou horrível isso Caraca, gente Alguém sabe O que que serve esse negócio? Ficou logo de monte aqui Ele não tá ficando Com esse aspecto de inseto Ele tá marrom, né? Ó, eu coloquei um montão Pra gente ver Como que vai ficar Olha a cor, galera Uuuu Nossa, que fedor Tá dando certo, gente Tá ficando com uma cor bem bizarra Nossa Estão conseguindo ver, pessoal? Olha essa cor Agora sim tá parecendo Aquela cor da embalagem Cor de inseto Vamos tentar aplicar isso aqui, então Eu vou tentar limpar essa poeira Com esse papel aqui, ó Pra ver o que que dá Olha, gente Ele sai mais ou menos, né? Ficou meio manchada a folha Com uma cor esquisita Eu já vou fechar o pote também Porque eu tô morrendo de medo De respirar isso aqui Cruzes Agora que ele já tá no formato aqui líquido Eu acho que eu posso respirar de boa, né? Gente, eu acho Que eu passei cola na testa dela Pera aí Caraca, esse é um dos piores desenhos Aqui do canal Tava tão bonitinho antes Nossa Pronto, deu pra limpar, vai Eu acho que se eu tivesse escolhido Aquele dourado Ele não ia ficar tão zoado, gente, ó Mas agora a gente consegue ver Que realmente ele fica da cor do copinho, né? Mas aí tem que misturar com cola Ele puro fica muito tosco, né, gente? Mas assim Eu acho que eu errei na cor que eu escolhi Essa cor ela tá muito ingrata Mas mesmo assim Ela tem um tom meio metalizado, ó Tá vendo? O esquema é aprender a usar, né, gente? Ih, eu coloquei um pouquinho Olha o tantão que rendeu, galera E tinham várias cores Como vocês viram aí no começo do vídeo, né? Imagina se eu tivesse pego um dourado Ia ficar muito louco, né? Porque ele também cobre, ó Embaixo Tá parecendo um guache, gente Eu quero ver quando secar Se vai ficar com aquela textura brilhosa da cola Junto com o metalizado Acho que vai ficar bem doido Caraca, gente Eu tô amando isso aqui Tá muito da hora Jesus Bom, gente Eu terminei aqui Sobrou todo esse tanto de tinta Vou jogar esse treco fora Mas assim Esse foi um dos materiais Que eu mais fiquei surpresa Eu não achei que ia dar certo Misturado com cola Mas como sempre Sigam o que tá escrito na embalagem, né, gente? Eu tenho essa mania de falar Ah, essa embalagem não sabe nada Essa maldestrução não sabe nada Eu sei mais que ele Olha a porcaria que eu fiz no desenho, né? Olha isso Se eu tivesse feito desde o começo misturado com cola Teria ficado melhor Tô curiosa pra ver ele seco Imagina, gente Se eu tivesse escolhido uma cor assim Tipo roxo Dourado Ia ficar muito lindo, gente Então se vocês quiserem também Que eu teste esse material aqui Compre alguns pigmentos Teste com água Teste com... Sei lá Com qualquer coisa aí Eu vou dar uma pesquisada Comenta aí embaixo Pó, tá bom? Eu tô mostrando materiais novos Eu tô ficando encantada Eu tô achando eles encantadores, gente Sério Esse daqui foi o que mais me surpreendeu Junto com a caneta Eu tô muito surpresa Bom, gente Agora, então Eu vou voltar aqui com a caneta Aquela caneta Que eu esqueci o nome Que tem um nome estranho pra caramba Fudenosuke Eu vou fazer algumas estrelas Algumas coisas aqui Umas coisas pra ficar mais bonita A nossa cabeça azul, tá? Bom, gente Eu terminei aqui De fazer as estrelinhas E como vocês podem ver A cola aqui também já secou Gente Fica muito pró essa tinta Caraca Olha isso Sequinha, sequinha E ela não fica com efeito de cola Que o meu medo era parecer Joguei uma colona aqui E não fica Fica parecendo uma tinta mesmo Agora, gente Eu quero ver Se uma caneta preta Passa por cima Porque isso daqui Não sei se vocês perceberam Mas são planetas, né? Então eu quero ver Se eu consigo passar Essa caneta preta aqui Eu não gostei tanto dessa Assim, gostei médio, né? Mas assim Essa que eu tava usando antes Ela foi bem mais cara Então eu vou tentar arriscar Essa aqui da loja De um dólar por cima Porque se estragar Também tem problema Só um dólar, né? Vamos ver Uhul Gente, não acredito Olha isso Descobrimos um material novo Muito bom Gente, eu vou até usar Outra caneta aqui, ó A Fudenosuke Eu consigo fazer uma variação Na linha E ela não estraga a ponta Gente Muito da hora Essa tinta Caraca Cadê ela? A tinta em pó Sério Super aprovada Isso aqui, gente Muito bom Bom, pessoal Eu acho que eu já usei Todos os materiais Com exceção Dessas canetas gel aqui Que elas têm uma cor bem feia Eu tô até com medo De usar elas no desenho, gente Ah, não, pera Eu não usei essa caneta branca Da Faber-Castell também Vamos já usar ela? No! Gente, eu achei que ela ia ser Bem branquinha, sabe? Tipo caneta gel E ela é mó escura Credo! Então, gente Como vocês podem ver Essa caneta da Faber-Castell Ela é bem clarinha mesmo Faz um branquinho assim Bem... Mais ou menos, né? Tanto que eu ia usar aqui Pra fazer algumas coisas brancas Nem vai rolar, gente, ó E ela ainda vai acumulando Uma sujeira na ponta Vou passar aqui do lado Pra vocês verem, ó E daí ela vai ficando escura Essas canetas Peach Da Faber-Castell Eu não gosto, gente Consegui limpar a ponta Mas eu acho que elas são Meio ruinsinhas Ficou faltando só Eu usar essas canetas aqui Que, na verdade, É tudo misturado Eles colocaram só Embalagem diferente Mas é tudo misturado, né, gente? Vou usar essa azul aqui Não, é rosa, na verdade Peraí, deixa eu abrir Essa tá com a cor laranja Primeiro Essa com a cor rosa Essa com a cor azul E essa com a cor verde Então eu vou usar Primeiro a que tá saindo A cor azul Que eu acho que vai combinar mais Com esse treco aqui Que eu tô fazendo, né? Fazer uns riscos aqui assim Ó, uiu Olha, gente A caneta é boa, viu? Não é de tudo ruim, não O que não ficou bom Foi esse risco que eu fiz Peraí que a câmera nem pegou Ficou meio esquisitão É uma caneta gel mesmo, gente Normal, assim Não tem nada demais Vou passar por cima aqui Ela também pega, ó Eu precisava de uma caneta Que passasse por cima Pra fazer esses risquinhos Aqui da órbita E ela até que pegou bem, né, gente? Não ficou, ó Ai, que lindo e tal Porque ela treme muito A ponta é difícil controlar Mas Deu o efeito que eu precisava Pro momento Agora pra pintar a boca dela, gente Eu acho que Eu nem vou pintar Não sei Não sei, não sei E se eu pintar com esse lápis aqui Vamos usar ele pra pintar Fazer um batonzão vermelho É, ficou bonitinho, vai Ficou fofinho Eu gosto de colocar batom vermelho Batom vermelho sempre salvo Até quando eu faço uma maquiagem zoada Eu põe um batom vermelho Ficou bom E na blusa dela Eu não sei, gente Eu tava querendo pintar com esse restinho aqui Que sobrou desse treco nojento Quer dizer, desse treco maravilhoso Vamos ver aqui Vamos pintar a blusa dela igual o planeta Nossa, gente Pior que ele vai secando Ele vai criando uma consistência muito bizarra com a cola, ó Ele vai ficando cheio de bolinha Você tem que usar ele assim que você faz Então eu acho que tem que usar bem pouquinho cola Fazer só o tanto que você for usar mesmo Porque senão ele fica depois com uma consistência esquisita É que eu deixei aberto também, né Não sei se eu fechasse Estaria numa situação diferente Mas nossa, conforme foi secando Ele foi ficando muito grosso E ruim Gente, eu terminei o desenho Como vocês podem ver E não tem mais nada que ser feito A folha ficou bem suja aqui Mas eu também não vou apagar Porque eu não comprei nenhuma borracha esquisita Então eu não vou poder apagar, né É só pra usar os materiais que eu comprei Então eu não vou roubar Ficou sujão aqui Mas é legal porque vocês viram Porque sujou Porque eu tava aprendendo a usar De todos esses materiais esquisitos aqui O meu favorito foi esse pó Eu achei ele muito legal, gente Tipo, você misturar ele com cola e tal E depois pintar É um negócio que eu nem sabia que existia Eu tô querendo agora comprar o dourado E o roxo e o verde Que eu vi lá na loja Achei muito lindas as cores E eu vi que tem alguns kits pequenininhos também Um potinho desse menor Com várias cores Se vocês quiserem, comentem embaixo aí Pó Que eu compro o kit pra testar as cores Vê se tem um outro jeito de usar Sem ser com cola, tá? Ou se vocês quiserem também Que eu compre isso Sei lá Aí vai de vocês Depois o que tiver mais comentário Vai ser o material que eu vou comprar, beleza? Essas canetas aqui Eu achei elas bem ruinsinhas, né Tipo, ué, caneta gel de um dólar, um real E eu falo um dólar porque eu tô fora do Brasil Mas, tipo, eu sei que no Brasil também tem caneta gel de dois reais, um real Não presta, gente Não é muito bom, não As canetas medicinais Eu achei, tipo, muito nada a ver Porque quando você passa ela no papel Ela realmente não fica com cheiro É só quando você dá uma cafungada, assim E não tem nada de medicinal nisso Pode ter certeza Essa caneta branca da Faber-Castell Que é o lançamento, né Eu achei ela bem, assim, decepcionante, gente É, eu achei essa a palavra Vocês sabem que eu não sou uma pessoa muito chata, né Ó, até que aqui no Planetinha funcionou Ó, epá Então não é tão decepcionante assim, gente Ó, por baixo da canetinha não ficou legal Mas olha por cima do... Dessa cola Ficou ótimo Então já tô mudando de opinião Essa daqui eu gostei Chamos, ó Olha, gente, que legal Nossa, então Então eu entendi Se você passar essa daqui por cima de uma outra canetinha Não vai ficar legal Mas se você passar por cima de uma tinta que não solte tinta, ó Ela até que fica forte, gente Olha Caraca, gente Então, essa caneta aqui eu gostei bastante da Faber-Castell Achei ela bem massa Só que aí ela seca e fica meio transparente Ah, não sei, gente Vou deixar pra vocês aí Vocês curtiram? Eu não sei ainda Eu tenho que testar mais Esses negocinhos aqui Eu acho que fica legal a gente colocar em lápis normal, né Não naquele lápis bizarro que eu testei hoje Ó, tipo isso aqui Às vezes você acha o lápis muito fino Dá pra você... Fazer alguma coisa Interessante Vou até dar uns pra Helena depois Pra ver se ela gosta E uns pro Diogo também, né Essa caneta aqui Junto com isso daqui Eu gostei demais, gente Com certeza eu vou comprar mais essas canetas Eu acho que elas são aquareláveis também Não sei Tenho que testar Se vocês quiserem mais canetas dessa de... Como chama isso? Fuder no suque Se vocês quiserem mais fuder no suque Comenta aí embaixo, sei lá qualquer coisa Nem vou falar nada Esse lápis aqui Eu achei ele bem bizarrão, né, gente Não sei Talvez eu esteja usando ele de forma errada Se alguém souber usar Comenta aí embaixo Mas assim Ele é legal Não tinham muitas cores Como vocês viram na loja Eu acho que ele é pra fazer alguma coisa muito específica Que eu não sei o que é exatamente Mas depois eu vou pesquisar Isso daqui eu achei a cor muito fraca Mas é legal você ter alguns tons Às vezes pra fazer tipo bochechinha, ó Fica muito legal Imagina se fosse um vermelhinho Ia ficar muito fofo E é isso, pessoal Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Se gostou, por favor Não se esqueça de deixar o seu like É muito importante aqui pro crescimento do canal A gente tá aí rumo a 2 milhões de inscritos Eu nunca imaginei que eu ia falar isso, gente Mas 2 milhões é gente pra caramba, hein Caraca Muito obrigado a todos vocês que andam aí se inscrevendo Sejam bem-vindos aos novos inscritos E aos velhos inscritos Obrigado sempre pela preferência Falei bonito agora Assistam os vídeos aqui do lado da semana, tá? Eu posto vídeo aqui no canal Toda segunda, quarta, quinta e sexta Só na terça-feira aqui não Então vem aqui que sempre vai ter vídeo novo Vou ficando por aqui Vejo vocês no próximo vídeo Beijo no seu coração E na pontinha do seu nariz Tchau 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 Tchau